Essa tá estourada, tocando em barulho pocete Diretamente de Roma, sucesso no baile funk Diretamente de Roma, sucesso no baile funk Não quero flash, não quero foto, trava o braço, endureça canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Não quero flash, não quero foto, trava o braço, endureça canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dona costela O molecão tá tudo crazy, fazendo o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Não quero flash, não quero foto Travo o abraço, endureço a canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dona costela Essa tá estourada, tô carne e barulho pocete Diretamente de Roma, sucesso no baile funk Diretamente de Roma, sucesso no baile funk Não quero flash, não quero foto, trava o braço, endureça canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dona costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dona costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dona costela Não quero flash, não quero foto, trava o braço, endureça canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dona costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dona costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dona costela O molecão tá tudo crazy, fazendo o passinho do Romano Fazendo o passinho do Romano Fazendo o passinho do Romano O molecão tá tudo crazy, fazendo o passinho do Romano Fazendo o passinho do Romano O moleque não tá tudo crazy, fazendo o passinho do Romano Não quero flash, não quero foto, trava o braço, endureça a canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho com dor na costela Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original